Música Aleluia, glória a Deus, povo maravilhoso de Deus, a paz do Senhor Jesus, minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor, povo de Deus, família, pão da vida E um bom dia bem especial para as nossas ovelhinhas, né? Segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, que o nosso Senhor seja o nosso condutor e com a Tua mão Nos guie, nos conduza para Nova Jerusalém, bom dia, bom dia Bom dia, meus amados, queridos de Deus, pedi a vocês que se inscrevam aqui no canal, dê o seu like, compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis Nós saímos agora de uma semana, de um janeiro profético abençoado, cinco cultos consecutivos Ontem foi o encerramento, igreja superlotada, uma igreja avivada, cheia da presença de Deus, né? E hoje volta a campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus, no Pocinho de Jacó Venha participar, à distância, ou você que está em Mossoró, venha assistir aqui Na igreja sede, o Pocinho de Jacó, de segunda a sexta, meio-dia E a campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus Aleluia, continua, né? Ou pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró, né? Mas, amados, queridos, nós tivemos também um batismo maravilhoso na casa do Pai, no dia de ontem, né? Começou às nove e pouco da manhã, né? Trinta pessoas batizadas pela primeira vez e mais de vinte Outras pessoas quiseram renovar o batismo Foi mais de cinquenta pessoas, para a glória de Deus Mas, amados, queridos, nós queremos falar sobre crer Uma palavrinha tão curtinha, né? Mas de um significado tão especial A salvação vem por crer em Jesus Cristo Quem acredita que Jesus morreu e ressuscitou para lhe salvar E aceita Jesus como seu salvador, está salvo E tem a vida eterna E para agradar a Deus, é preciso crer A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que quem não crer não agrada a Deus, não é verdade? Verdade Quando uma pessoa crer, Deus usa a sua fé para transformar a sua vida e até fazer milagres E a fé nos torna filhos de Deus e nos dá força para fazermos o impossível pelo poder de Deus Mas também é importante ter cuidado Saber em que nós estamos crendo Muitas pessoas ensinam mentiras, falsos profetas Que enganam o povo, então é preciso saber e conhecer a palavra para não se enganar Mas vamos para a palavra, ver o que foi que Jesus falou Em João, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24 Eu asseguro, quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida Passou da morte para a vida Aleluia Meu Deus Você vê que o crê é tão importante que nesse versículo mater da palavra de Deus Veja o que é que Deus diz em João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigento Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna Aleluia Olha o que Jesus falou em João 3,36 Quem crê no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Eita Jesus, é forte isso aqui, viu? Ele é forte Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31 Então levou-o para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa Está vendo? Quem crê salva até toda a família, né amor? É sim E nós vamos ver aqui na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos de 10 a 13 Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho Quem não crê em Deus o faz mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho E é este o testemunho Deus nos deu a vida eterna E essa vida está em seu Filho Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Escrevi estas coisas a vocês Que crê no nome do Filho de Deus Para que saibam quem tem a vida eterna Quem tem a vida eterna, quem crê Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Vamos ver agora o que é que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 5 Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio Sua fé lhe é acreditada como justiça Você tem um crédito de justiça perante Deus E Abraão, o pai da fé Olha o que é que diz Gênesis 15, 6 Abraão criou no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça Você está vendo, amados? Como é importante crer As vezes você vê pastores, pregadores pregando sobre fé, sobre crer E você fala, esse povo fala tanto sobre crer É porque quem não crer não agrada a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Mas quem crer for batizado Olha Marcos 16, 16 Quem crer for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado A confissão de ter Jesus como Salvador da sua vida é muito importante Mas você só pode confessar Ou seja, tomar como Senhor da sua vida a quem você crer Olha Romanos 10, 9 e 10 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou Dentre os mortos será salvo Pois como o coração se crê na justiça E com a boca se confessa para a salvação Glória a Deus Com a boca se confessa para a salvação Aleluia E você sabe que é muito importante isso nos dias atuais Porque nós somos bombardeados por muitas informações erradas A internet possibilitou Digamos assim a propagação de muito engano Muitos falsos profetas Muitas palavras fora de contexto Fora da história bíblica As pessoas pegam um versículo Inventam mil coisas E as pessoas que não conhecem a palavra Acreditam Porque estão escutando achando que é a verdade Quando na verdade é a mentira e engano Por isso que hoje nós temos que vigiar e ter cuidado Para não sermos enganados Hoje mais do que nunca É preciso você conhecer a palavra de Deus Porque a palavra de Deus é verdade absoluta E é necessário Que a gente conheça a palavra de Deus Para não cairmos nos enganos desses tempos atuais Evangelho de João capítulo 6 versículos 28 e 29 Então perguntaram-lhe O que precisamos fazer para realizar As obras que Deus requer? Jesus respondeu A obra de Deus é esta Crê naquele que Ele enviou Pronto A obra de Deus começa por acreditar em Deus E acreditar que Jesus Cristo é o enviado de Deus E como enviado de Deus Se tornou nosso Senhor e Salvador Agora veja Jesus falando no Evangelho de João No capítulo 14 no versículo 12 Digo a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai Você vê como Deus é maravilhoso Jesus aqui diz Fará as obras que eu fiz E farão até maiores Verdade Você vê como é interessante isso Quando existe tanta gente disputando espaço Jesus diz Vocês farão as obras que eu fiz E farão obras maiores ainda Como é belo nosso Deus E a nossa oração hoje É para pedir a Deus Exatamente que Ele nos dê Aleluia Fé Para podermos crer Pai Pai querido Deus amado Nós cremos Por isso profetizamos A vitória sobre a vida de todas as pessoas Que nós amamos Deus Nós queremos pedir nesta oração A Tua mão poderosa Estendida sobre a vida da Tua igreja Em toda a terra Sobre a vida Deus das nossas ovelhinhas No Brasil e no mundo Pai Pedindo Pai querido Que o Senhor abençoe toda a família Pão da Vida Que o Senhor abençoe meu Pai Os dizimistas Os ofertantes desta obra Os que tem votos e propósitos por ela E todos Pai Que desejo abençoá-la Oh Deus Tem misericórdia de nós Se às vezes duvidamos Perdoa as nossas dúvidas E nos encha da fé Em Ti Deus Dá fé em Ti O Senhor que faz todas as coisas O Senhor que realiza todas as coisas Então não nos deixa caminhar Por um caminho Senhor Que não Te agrada Fortalece Deus Os nossos passos Os nossos caminhos Nos ensina a caminhar sempre com o Senhor E hoje nós queremos pedir No início desta semana Nesta segunda-feira A Tua bênção Pai Sobre a vida dos que estão desempregados Dos que estão Senhor Precisando de portas abertas Sobre a vida dos comerciantes Senhor Sobre aqueles que tem sua indústria A sua pronta entrega As irmãs que tem salão de beleza Que vendem seus produtos Aqueles que são Senhor Autônomos na profissão Pai Ampara-os Abre as portas Para que possam ganhar o sustento E prosperar na vida Senhor Nós não dependemos Do governo dos homens Para saber se vamos Ou não ter oportunidade na vida Nós só dependemos do Senhor É o Senhor que cuide de nós É o Senhor que abre as portas É o Senhor que viu as bênçãos É o Senhor que está conosco Todos os dias Nos amparando Nos ajudando E é por isso que nós estamos aqui Dizendo Pai Cuida da tua igreja Do teu povo Cuida dos filhos Que o Senhor tem Das tuas filhas Que te ama Que ama a tua palavra Em Apocalipse 3.8 O Senhor diz Eis que coloquei diante de ti Uma porta aberta Que ninguém a pode fechar Porque na tua pouca força Não negaste o meu nome Nem desprezaste a minha palavra É verdade Deus Nós não desprezamos o teu nome Nem a tua palavra Porque nós sabemos Pai querido Deus amado Que sem o Senhor Nada somos Nem nada podemos fazer Queremos orar também Pelos enfermos Pelos doentes Por aqueles que estão Passando por processo Deus de enfermidade Por aqueles Pai que estão Sofrendo Deus Estão precisando Da tua provisão Da tua providência Chega Deus Com cura Chega Deus Com a felicidade Que só o Senhor Tem para dar Abençoa todos Curando de toda Enfermidade Os problemas de coluna As dores nos ossos Nos músculos Nos nervos Aqueles que tem dores Senhor Em várias partes Do corpo Aqueles que estão Sofrendo de doenças Terríveis Tu és o Deus Que cura completamente Tu és o Deus Que traz a saúde Então nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Cura o teu povo Sara a tua igreja Para a glória Do teu santo nome Amém Glória a Jesus Cristo Louvado seja O santo nome Do Senhor Muito bem amados Um grande abraço Daqui a pouco Pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Jesus e o pastor Chico Chagas Pastora Anja Com o culto no ar Nosso coraçãozinho Apaixonado por você E por Jesus Glória Beijo A nossa campanha A nossa campanha continua Né pastor É um abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Ajude esta obra Deus abençoe Deus abençoe Não esqueça Hoje tem A campanha Sobre a mão potentosa Do Senhor Exatamente Você está debaixo Da poderosa Mão de Deus Glória Deus abençoe Boa segunda-feira Boa semana Povo de Deus Você está sorrindo A compaixer A compaixer Cantar, cantar Amar, amar